Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória a Deus E a razão que me faz estar hoje aqui É que mesmo muitas vezes cercado por multidão Mas ainda assim se sentindo sozinho Eu nunca tive uma dúvida De que o meu melhor amigo Sempre esteve aqui Eu já me senti sozinho Mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar Eu já me senti esquecido não só por pessoas mas até por Deus Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo que me prometeu Eu já disse que estava bem mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças eu não estaria aqui Até quando estevei em silêncio Foi pra me ensinar E quando testou meus limites Ele me fez avançar Tudo o que permitiu foi para me moldar e me fortalecer E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer Por quê? Por quê? Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui E eu sinto a presença dEle aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite e de madrugada Deus sempre esteve E eu sinto a presença dEle aqui Vamos juntos Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Nunca me deixou Ele sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu, de você Nunca desisti É a certeza de que Ele sempre esteve aqui Agora Eu sinto Ele aqui Ele quer sua mão e diga, meu Deus, eu só quero a Tua presença Segura a minha mão e me leva Porque se Tu estás comigo Eu não preciso de mais nada Não é de mais carro, mais casa, mais dinheiro A Tua presença, a Tua graça É tudo que eu necessito Deus sempre esteve aqui Se eu pudesse conversar com Sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo e enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado É bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará As Tuas lágrimas Calma, calma, calma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão Eu dedico esse refrão pra Sua alma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra Sua alma Tudo calma, calma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com Sua alma Eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha É que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra Sua Vamos juntos? Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra Sua alma Vamos cantar isso Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra Sua alma Calma, calma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Sei que não é fácil Recomeçar Recomeçar quando não tem Mais forças para crer Que dessa vez Que dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita em você Sei que não é fácil Sei que não é fácil Retornar aquele projeto que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita Eu sei, dá medo Mas Deus decide investir Nos sonhos teus Todos teus amigos se vão Mas Ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe que consegue Não acabe enquanto Deus não decide Não desista Porque Deus não disse que é o fim Solta a voz comigo Se você cair O que? O que? Levante e tente novamente Deus não desiste O porquê? Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer Lá na frente O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu Para a sua história É um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que você cair E vai te mostrar Que você cair Que você cair Ele te dá esse dia 2 de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer Lá na frente O teu passado, Deus Já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu Para a sua história um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar que Ele é fiel Vai fazer na terra o que já projetou No céu Aleluia E o que? Hoje você caiu Levante e pensa novamente Deus não desistiu Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere Não interfere no que Deus vai fazer em 2018 Na sua vida O teu passado, o teu passado ele apagou O teu passado ele apagou E o teu futuro é Ele que escreve E o teu futuro é Ele que escreve Para a sua história um lindo recomeço O teu passado ele apagou E vai te mostrar que Ele é fiel Vai fazer na terra o que já projetou No céu No céu Aleluia Quando eu pensar em desistir Espírito Santo me abraça Porque a tua voz É o que não vai me deixar Olhar para trás Amém Eu fui dobrando as roupas Colocando na mala E cantando isso Sempre que eu olho Pra mim mesmo E percebo Quão pequeno que eu sou O chamado é maior Que a minha capacidade Da vontade de dizer Hoje eu não vou Dizereis-me aqui É uma escolha É um caminho que não dá Pra retornar É possível Mas já tenho a consciência Que seguir é bem mais fácil Que voltar Elogios não satisfazem Minha alma Os aplausos não compensam O que já sacrifiquei E o dinheiro nunca poderá comprar Minha vida Que no altar já entreguei Eu vejo Que a estrada é bem longa E já percebi Que fácil não será Meu Deus Se não fores comigo Nenhum passo adiante Eu quero dar Quando eu pensar Em desistir Me abraça e diz Estou aqui A tua voz É o que me orienta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua Sem a tua presença Aleluia Se tu fores eu vou Deus Eu só preciso da tua voz Porque eu quando te ouço Tudo ao meu redor desaparece Quando eu pensar Quando eu pensar Em desistir Me abraça e diz Estou aqui A tua voz A tua voz É o que me orienta O que me acalenta O que me acalenta É poder te sentir Quando os meus pés Se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Eu sinto a presença Dele aqui Eu sinto a presença Milagre na vida dele Na sua vida também Solta a voz Criciúma Bem forte Cantando e profetizando Vamos lá Enquanto você adora Milagres acontecem Vocês Enquanto você adora Milagres acontecem Que coisa mais linda Mais forte Enquanto você adora Milagres acontecem O que? O céu se abre Deus responde Deus responde O teu milagre Com vocês Minha amiga Mara Lima Enquanto você adora Milagres acontecem Eu creio que acontecem Enquanto você adora Milagres acontecem Na sua vida e na sua vida Na sua vida e na minha vida também Enquanto você adora Milagres acontecem E o que? Criciúma O céu se abre Deus responde O teu milagre Desce Cadeias são quebradas E as algemas E as algemas vão ao chão Em meio aos louvores E a adoração Mara Lembre-se de Paulo e Silas Naquela prisão Enquanto adoravam Deus entrava em ação Deus procura quem adora Com sinceridade Que rasga o coração Ele rende toda a glória Com um cheiro suave Ele recebe o louvor E faz um milagre Enquanto você adora Se eu fosse você eu adorava Vamos lá Enquanto você adora Milagres acontecem Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar Tem milagre acontecendo na sua casa Tem milagre acontecendo na sua família Tem milagre acontecendo no seu trabalho Receba o milagre de Deus hoje Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde O teu milagre desce Enquanto Davi medilhava a sua harpa Toda potestade se dissipava Por que, Mara? A adoração quando é com excelência Atrai a presença do Deus que trabalha Tem muralha que cai só quando o povo grita Tem Samuel que só nasce quando a Ana chora Mas nesse dia 2 de dezembro Deus está agindo diferente Ele faz um milagre Enquanto você adora Levanta a sua mão pra adorar junto com a gente Enquanto você adora Milagres acontecem A glória de Deus está enchendo esse lugar Enquanto você adora Milagres acontecem O céu se abre Deus responde O teu milagre desce Para, vamos ouvir eles cantando Só vocês, só vocês Enquanto você adora Milagres acontecem Coisa mais linda Vai, vai, vai Enquanto você adora Milagres acontecem Em nome de Jesus nós profetizamos isso Enquanto você adora Milagres acontecem E o que manda O céu se abre Deus responde O teu milagre desce O milagre já desceu Já chegou O céu se abre Deus responde O teu milagre desce Desce E milagres acontecem Oh glória Oh glória Oh glória Oh aleluia Ainda bem que Deus Não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero Eu preciso Nem tudo o que eu preciso Eu mereço Até a porta que Deus fecha É livramento Ainda bem que Deus me conhece Bem mais Do que eu mesmo Me conheço Já pedi tantas coisas Pra Deus Que não recebi Já clamei por milagres Que eu Nunca vi Já vi muitas portas Se fecharem Na minha frente E ouvi Deus falando Espere Quando eu Quero ir em frente Já me abracei Com promessas Que eram Invisíveis E então Descobri Que a fé É crer no que não existe E agora? E agora Independente Daquilo Que Deus vai Fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho Confiar Mesmo sem entender Eu não sei se ele vai Fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando deixo ele fazer O que ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez O que faço é confiar No que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você Eu dava glória Porque eu tô dizendo Que vai ficar tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio Porque eu sei o Deus Que eu tenho Aleluia Já vi Já vi promessas de 95 Se cumprindo Só em 2010 E o que? Eu vi que pode tardar Mas não falha As palavras De Deus são Fiel Já vi Deus fazendo milagres Que eu não esperava E me entregando Uma bênção maior Do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude Vi Deus realizando Meus sonhos de infância E eu descobri Que ele se importa Até com sonhos De uma criança Eu não sei se ele vai Fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando eu deixo ele fazer O que ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Eu confio no meu Deus E fica tudo bem O que ele faz agora Você pode até não entender Mas não se desespere Aprenda só a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus E fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo? Fica tudo bem Fica tudo bem Solta a voz Cante isso pra sua alma ouvir Fica Fica tudo bem Coloca a mão no seu coração E cante pra você mesmo Pra você Fica tudo bem Eu tô profetizando Eu tô profetizando Que vai ficar Vai ficar Fica Sobe o volume Sobe forte Declara com autoridade Nessa noite Vai Fica tudo Aleluia Fica tudo bem Solta a voz E declara Fica tudo bem Vai Fica tudo bem Levante a sua mão E celebra a sua vitória Profetizando Fica Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa Porque fica Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Tudo 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 bem Fica tudo bem Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai Fica tudo bem E vai Fica tudo bem Fica tudo bem Eu vi Quando você se levantou Eu vi Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono você escolheu a mim Achei tão engraçado Quando você Bocejou sem querer E me pediu desculpa Pai É que o dia foi difícil E eu tô Cansado demais Achei Tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que eu sou dos seus pensamentos Sei tudo o que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção Já decifei Só de ver você De joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber Que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando eu vejo você Quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto não Porque um choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração E ele te diz hoje Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Pra quê? Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Amo estar comigo Amo estar comigo Aleluia O seu rosto molhado E você quebrantado Eu não resisto não Porque um choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Cada madrugada que você orou Cada vez que você orou Cada vez que o cansaço você suportou Suportou Só pra falar comigo Só pra falar comigo E a cidade dormindo E a cidade dormindo Não consigo entender O que está acontecendo E a cidade dormindo E a cidade dormindo Chegou a pensar que não me escuta Eu oro Eu ouro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus Não me ouve Filho Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas Embora não possas me ver Sim Eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não conseguis entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé e provar Filho, no silêncio Filho, no silêncio Eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram Pronteadas Eu ouro E ouço o teu clamor Eu choro Com a lágrima ensina Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro Só pra te ouvir Eu ouro Filho, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima grave Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo Impossível acontecer Teu silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio eu te abriu A tua bênção eu preparo E agora eu me trago E agora eu me trago E eu recebo Pai, eu posso te sentir Te respondo Se eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu Se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Estou hoje Tudo está se envolvendo Filho, eu nunca te abandonei Filho, eu estou aqui Sinta-me, eu preciso te envolver Sinto o meu abraço Se aquecer Hoje o meu silêncio se romper Filho, eu estou aqui Pai, eu posso te sentir Eu estou aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu estou aqui Estás aqui Obrigado! Aleluia! Jesus nunca realizou uma cerimônia fúnebre Porque quando ele chegava no velório O morto ressuscitava É esse Jesus que está aqui nessa noite Sinta a presença dele Era um dia normal Mas algo sobrenatural Estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia O cortejo de um funeral De um lado vem vindo uma multidão Corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre Do homem de Nazaré Mas espera aí Vem vindo uma outra multidão Mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando O moço morreu E agora é a hora do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro um morto A vida e a morte agora se encontram Todos farão pra ver O que vai acontecer Jesus fica ao olhar Ao olhar da viúva Que perdeu seu filho e agora está em branco Ele fala não chores Toca a mão no esquife E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo o luto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a cova Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Quando ele chega o pranto vira festa Quando ele chega a morte dá lugar a vida Quando ele chega tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria Levanta a mão comigo Dá um tchau pra tristeza Vai depressão Vai angústia Vai porque Jesus chegou Jesus chegou Estendam a sua mão pra cá Porque eu quero profetizar em nome de Jesus Ministérios enterrados Vejo ressurgir Com a unção e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram dentro do seu coração Já estão ganhando vida É só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina Vão sair Tá aqui curados E ouçados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiado Jesus chegou E não foi pra lamentar Jesus chegou E não foi pra lamentar Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Fez o morto levantar Cancela o funeral Salve para a morte Vamos juntos Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém O quê? Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar mais de ti Eu quero mais e mais de ti Senhor, me esconda em sua graça e no seu amor Me esconda em caverna se precis for Não quero estar em evidência se não for pra tua glória E pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares Na corrupção Levanta, levanta a mão pra adorar com a gente Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir Que a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça Cresça a verdade e o evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover através do ministério Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado Que os bancos de vingança venham ao chão e sejam erguidos a altares de adoração Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome seja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir Manilda, tem gente se achando demais por aí Da onde que a gente veio mesmo? Do pó, do barro, formastes o homem Feito em tuas mãos Criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta e o autor da canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A denúncia existe e vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Pesouros em vaso de barba Que a excelência seja tua Brilhando o farol e sento a luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória Ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe e troca, manjaros por honra da igreja, és o dono Que só vem erro, teu nome, que vem a justiça e o teu reino Que a glória que nos confronte os grandes e caiam de joelhos Somos um bisseu, tu és o artista Que eu te brilho e o Senhor Eu quero ouvir vocês, vocês Que eu te abençoar, meu amor, eu te salvarei Que a tua glória me cobrir Quero tua presença resalva em mim Que eu te abençoar e eu sei Que eu te abençoar, meu amor, eu te abençoar Que coisa linda Que a glória dele também te abençoar Senhor que eu venha diminuir Que a tua glória fale Que eu te abençoar Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Que eu te abençoar, meu amor, eu te abençoar Que eu te abençoar, meu amor, eu te abençoar Que eu te abençoar, que eu te abençoar E Ele cresça E a Tua glória vá além de mim Cresça Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará E toda língua confessará que só Jesus é o Senhor E nesse dia não seremos mais separados pelo nosso idioma, raça, tribo ou povo Seremos um só povo, em um só lugar, adorando a um só Rei Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra O Senhor dos exércitos Ele é o Rei da Glória Adorai ao Rei Adorai ao Rei Adorai ao Rei Adorai ao Rei A voz do Senhor, povo de Deus Povos, tribos e nações Adorai ao Rei Adorai ao Rei Adorai ao Rei Venidos, jovens e anciãos Adorai ao Rei Adorai ao Rei Adorai ao Rei Toda multidão grita em alta voz Quem é esse Rei Quem é esse Rei Quem é esse Rei Quem é esse Rei Levantai, ó portas As vossas cabeças Para entrar no Rei Para entrar no Rei Para entrar no Rei Adorai ao Rei Levanta a mão e canta comigo, Cristiúma Adorai ao Rei 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 Eu quero ouvir vocês Com as mãos erguidas em alta voz Adorai ao rei Combrados de júbilo, de glória e louvor Adorai ao rei Vamos mostrar ao mundo Quem é o nosso rei E a igreja se alegra Adorando ao rei Adorai ao rei Eu quero ouvir o coral mais lindo da terra Adorai ao rei Que coisa mais linda Adorai ao rei 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 O nosso rei É forte e poderoso Nos livrou das trevas Para sua gloriosa luz O nome acima de todos os olhos Que nome é esse? É o nome do nosso rei Jesus comigo O nosso rei é Jesus O nosso rei é Jesus Volta a voz O nosso rei é Jesus A volta pra cima sem que se uma O nosso rei é Jesus Eu quero ouvir, eu quero ouvir mais alto, mais forte O nosso rei é Jesus Para o mundo inteiro ouvir Qual é o nosso rei Nosso rei é Jesus E o que a gente faz? Adorai ao rei 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 O nosso rei já está entre nós Sinta a presença dele enchendo a sua alma nessa noite Adorai a Deus Adorai ao rei Adorai ao rei Adorai ao rei E 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.